Olá pessoal tudo bem? Para essa receita vou usar 400 gramas de trigo, 100 gramas de semolina de trigo e duas colheres de espinafre em pó, dá mais ou menos mais 50 gramas de espinafre e uma pitada de sal se você quiser você também pode usar o espinafre em folha também, é só fazer a pasta é só misturar assim, misturar bem, e para cada 500 gramas de farinha de trigo são 5 ovos para cada 100 gramas 5 ovos, ovos graúdos coloquei quatro depois eu ponho o quinto, às vezes que o ovo está pequeno, se o ovo estiver muito pequeno precisa de um sexto ovo, você vai colocando e vai misturando e vai vendo, vou colocar o quinto agora vou sovando com as duas mãos eu acho que vou precisar mais de um ovo, é vou precisar chegando nesse ponto, eu tiro da vasilha, coloco na bancada, agora vou trabalhar com a mão está estando bem batida, agora é só envolver ela com filme pvc e deixar descansar por 30 minutos e para o recheio eu vou usar 300 gramas de ricota fresca, 200 gramas de espinafre, eu levei ao fogo até de murchar com um pouquinho de sal e espremi bem para tirar o excesso de água, 100 gramas de parmesão ralado e uma pitada de sal eu vou usar o multiprocessador, mas quem não tiver o processador em casa, você pode usar um ralador rala a ricota, pica o espinafre na faca que vai dar o mesmo resultado então galera, depois de 30 minutos, nossa massa descansou, nosso recheio está pronto então vou abrir a massa no cilindro, mas quem não tiver um cilindro em casa, você que não tem um cilindro em casa você pode usar o rolo de macarrão, tá, você pode abrir no rolo como eu tenho um cilindro aqui, eu vou usar o cilindro vou virar vou virar fazer a bancada com um pouco de trigo eu uso gemas de ovo com um pouco de água tá, esse aqui vai ser a nossa cola, tá, que vai usar dar liga na hora de fechar o ravioli tá bom você pode cortar também com uma faquinha, se você não tiver uma eu estou cortando com um cortador de pizza eu corto mais ou menos no mesmo tamanho para ficar bonitinho, né o nosso recheio está firme eu gosto de fazer esse recheio assim, porque com esse recheio, você pode pegar com a mão e é mais fácil para você rechear então, olha só como é que é fácil, você vai pegar, dobrar, não sei se dá para ver aí e com o dedão, você vai amassar pronto porque o ovo com a água, ele vira tipo uma cola, tá vendo, olha como é que ele cola no dedo tá vendo, então ele vai dar a liga, você vai juntar as duas partes e com o dedão, você só desliza para poder igualar, não ficar aquela bolha fácil, não precisa de modelador aí você vai fechando um por um tá vendo é que fica bonito se você curtir esse vídeo, cara, não esquece de deixar um like se não é inscrito, se inscreva-se no canal o canal Receita do Leitão e lembro que toda semana tem receita nova aqui no canal pra você ficar por dentro das receitas, não esquece de acionar o sininho né, pra receber as notificações dos vídeos novos, tá bom?